Acabar com a pobreza, a fome e melhorar o acesso à educação. Promover a igualdade dos sexos e a autonomia das mulheres. Reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Combater a AIDS e outras doenças e garantir a sustentabilidade ambiental. Os objetivos do desenvolvimento do milênio, conhecido no Brasil como os oito jeitos de mudar o mundo, foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2000. A meta era reverter os maiores problemas mundiais até 2015. 191 países do mundo inteiro aceitaram o desafio. Para ampliar essa discussão e mobilizar a sociedade a desenvolver iniciativas que melhorem a qualidade de vida da população, a Coordenação Nacional do Objetivo do Milênio tem visitado as regiões que apresentam boas iniciativas. O Consórcio Intermunicipal da Fronteira, que corresponde aos municípios de Barracão, no Paraná, Dionísio Serqueira, em Santa Catarina e Bernardo Irigoy, da Argentina, foi uma das regiões visitadas. O que mais chamou a atenção da coordenação foi a união dos municípios. Ele se envolve para atingir os objetivos do milênio, que é o oitavo objetivo, que são estabelecer parcerias. E olha só, aqui, por exemplo, esse consórcio, ele atinge diretamente o objetivo 1, porque eles fundaram aqui uma cooperativa de catadores. O objetivo 2, que eles têm a questão das escolas, da UNILA agora e tal. O objetivo 4 e 5, que é através da rede de esgoto. E depois tem mais a questão do transporte escolar, tem a questão da coleta seletiva de lixo. Então, todas são ações que são desenvolvidas pelo consórcio e que têm ligação direta com os objetivos do milênio. Então, isso que nós queremos trazer, viemos ver e queremos levar para outros lugares. Para que o Brasil alcance os objetivos do milênio até 2015, a Coordenação Nacional adotou duas estratégias. Criação de políticas públicas e núcleos municipais em todo o país. Desde 2000, período em que foi feito o pacto com a ONU, o Brasil evoluiu, mas ainda encontra algumas dificuldades, como melhorar a saúde materna. Hoje nós temos uma certa dificuldade no objetivo número 5, que é a questão de melhorar a saúde materna. Nós estamos tendo, assim, certa dificuldade, mas com a implantação do programa Rede Segonha, pela presidente Dilma, nós avançamos bastante. Por exemplo, a última pesquisa do censo mostra que... Do censo não, agora, saiu semana passada, mostra que de 2010 para 2011, houve queda de 21% da questão da mortalidade materna. Isso é um bom resultado já captando os resultados do programa Rede Segonha. Com a criação do núcleo regional firmado pelo consórcio intermunicipal da fronteira, as ações e programas sociais desenvolvidos pelos municípios, correspondentes aos objetivos do desenvolvimento do milênio, poderão ser intensificados. O que possibilita a realização efetiva das ações para a melhoria da qualidade de vida da população, alcançando o objetivo dos oito jeitos de mudar o mundo. Uma proposta que estamos desenvolvendo aqui na nossa região, mas uma proposta que o país, os estados, os municípios e o país têm se encaminhado para melhorar a qualidade de vida do povo. E nós fizemos parte desse conjunto todo. Acho que as propostas são decentes, são propostas interessantes e os programas que temos desenvolvido são programas que estão diretamente ligados aos oito jeitos de mudar o mundo.